Olá a todos, eu sou o Mikael Amorim e você está no canal Carcaraz para mais um vídeo. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Você pode conhecer as nossas redes sociais clicando aqui na descrição do vídeo. Eu estou gravando aqui esse vídeo porque eu me deparei com uma notícia do site UOL sobre o professor Olavo. Então essa campanha de difamação feita contra o professor Olavo já extrapolou todos os limites possíveis e imagináveis. E a gente vai ler a matéria aqui e destrinchar um pouco, refutando, desmascarando os ardíceps psicológicos e linguísticos que eles usam contra o Olavo. Então vamos aqui para o PC para que a gente leia juntos. Então está aqui no site, já está aberto. E a notícia é essa aqui, no site UOL. O governo terá de explicar influência de Olavo de Carvalho no Itamaraty. Então o título já é bem sugestivo, já indica aí para o cara que só leu o título que descobriram alguma coisa, algum tráfico de influência, o Olavo está pagando alguém, o presidente está a serviço do Olavo, coisa do tipo, né? O título já passa essa sensação como se, meu Deus, né? Descobriram alguma coisa, folha de pagamento, está lá o Olavo. Mas vamos continuar aqui. Aqui tem uma foto do Olavo com o Stephen Bannon. E o colunista, isso aqui é bem importante, pessoal, é sempre ver quem escreveu a matéria, quem foi o autor da matéria. Porque se a gente for falar apenas o Ol, acaba ficando algo muito generalizado e não tem um efeito legal. Você acaba unificando aí, ou quando você fala mídia, por exemplo, né? Esse é um dos erros do Bolsonaro, que quando ele vai criticar algum jornalista, ou ele ataca a classe jornalística em geral, ou a mídia em geral. Então isso fica muito abstrato, né? Ah, grande mídia, mas quem, né? Tem que dar nome aos bois, né? E as matérias não se escrevem sozinhas, né? O autor tem nome, sobrenome e CPF. Então o autor desta matéria é um tal de Jamil Chad. Jamil Chad, eu não sei quem é, vamos clicar aqui. Jamil Chad é correspondente na Europa há duas décadas e tem seu escritório na sede da ONU em Genebra. Olha que novidade, né? O cara trabalha para a ONU, porra, entendeu? Se ele não recebe dinheiro da ONU, o que me parece que não é o caso, já que o escritório dele é na sede da própria ONU, ele trabalha para a causa globalista, né? Defendendo os ideais de controle global. Tudo quanto é lei, hoje em dia, vem formulada diretamente da ONU. Buscando controle populacional, buscando destruição dos valores e quebra das soberanias. Então o cara já tem a ONU aí no currículo. Vamos digitar aqui? Jamil Chad, vamos ver o que que aparece. É aqui, algumas principais notícias dele. Lula apresenta na Suíça pedido de acesso ao servidor da Odebrecht. A primeira notícia que aparece, publicada aqui há 21 horas atrás, é da matéria do cara, o jornalista que escreveu que o Olavo terá que explicar, que o governo terá que explicar a influência de Olavo no Itamaraty, é o mesmo que está defendendo aqui o Lula, né? Escrevendo uma matéria aí, passando pano para o presidiário. Merkel, pandemia mostrou os limites de populistas que negam fatos. É claro que ele tinha, vamos ver aqui a matéria, que ele tinha que estar defendendo também. Presidente temporal da OE, tatatá, mandou um duro recado aos líderes pelo mundo que nos últimos meses se recusaram a aceitar a gravidade da pandemia. Para ela, a Covid-19 mostrou os limites do populismo e do nacionalismo. É claro, né? Ou seja, mais uma matéria dele aqui defendendo a histeria generalizada, que é a propaganda aí sobre o Covid-19. Em um discurso na qual não citou nomes, a Alemã deixou claro que era o momento de a OE chegar a um acordo sobre como relançar sua economia, falando ao parlamento europeu. Vamos ver o que mais tem aqui. O populismo que nega os fatos está mostrando seus limites, afirmou a Alemã, arrancando aplausos. Ela não citou nomes, mas seu discurso no meio diplomático foi interpretado como um recado a Donald Trump e Jair Bolsonaro, é claro. Então está aqui, ó. Esse é o cara... Vamos fechar aqui para não complicar. Que diz que o governo terá de explicar a influência de Olavo de Carvalho no Itamaraty. Então o cara defende tudo que não presta, é um esquerdista. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, terá de prestar esclarecimentos formais sobre o eventual papel que Olavo de Carvalho teria na formulação da política externa brasileira. Formulação na política externa brasileira? O que Olavo tem a ver com isso, porra? Que nos últimos meses vem assombrando o mundo com posturas ideológicas. Ou seja, isso aqui é o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo da matéria. O cara já está guiando o pensamento dos leitores, fazendo com que o leitor acredite naquilo que ele quer acreditar. E aí isso, o que vier no primeiro parágrafo, vai guiar toda a imaginação do leitor, toda a interpretação do leitor, vai ser baseada com os primeiros dados expostos pelo jornalista. Que no caso aqui são dados mentirosos. Olha só, ele diz que nos últimos meses a política externa brasileira vem assombrando o mundo. Mas, peraí, que mundo, né? É os Estados Unidos? É Israel? É o quê? Os países árabes que Bolsonaro agora fez aliança comercial? É o quê? É o mundo que ele fala? Deve ser a Venezuela, Cuba, entendeu? Esse é o mundo que o tal do Jamil Chad está falando que está assombrado com as políticas ideológicas brasileiras. E atenção para isso aqui, ó. Posturas ideológicas. Peraí, meu filho. De repente, o mundo está assombrado com posturas ideológicas? E durante 16 anos, onde nós tínhamos um governo assumidamente esquerdista, estava tudo... Então, aí estava tudo normal, né? Aí podia, aí podia. Mas ter uma ideologia conservadora não pode. É tabu, é proibido, né? Isolando o Brasil no cenário internacional. Outra mentira, né? Que nós estamos aí cada vez mais presentes e atuantes no mundo, né? O mundo voltou a confiar no Brasil. Num requerimento enviado ao Itamaraty, a bancada do PSOL tinha de ser, né? Na Câmara dos Deputados, cobra de Ernesto Araújo esclarecimentos. Pela lei, o Ministério é obrigado a prestar informações quando é solicitado por deputados. Então, isso é coisa do PSOL. Bom, a carta obtida pela coluna lembra que o chanceler se referiu em 2019 a Olavo de Carvalho como um homem que, após o presidente Jair Bolsonaro, talvez seja o grande responsável pela imensa transformação que o Brasil está vivendo. Bom, aqui eu vou ter de discordar com o nosso chanceler, Ernesto Araújo, que não é talvez. Olavo é o grande responsável pela transformação que o Brasil está vivendo. Se não fosse o advento, o peso, a cultura do professor Olavo, não haveria Bolsonaro presidente. Isso é fato. Então tá, essa frase aqui não tem nada de mais, né? A única ressalva que eu faço é essa. Pergunta-se em que bases e em que sentido seria Olavo o grande responsável pela transformação do Brasil? Questionam os deputados. Espera aí, essa gente não faz ideia, cara, do que é um escritor. Qual é o papel de um escritor? A influência que um escritor tem, a influência que o Olavo tem no Brasil é a influência de um escritor. O cara tá lá divulgando suas ideias, escrevendo para o seu público e as ideias acabam ganhando vida. Então é algo meio que automático, né? Foge do controle do próprio Olavo. Então, e esse peso cultural é que vai guiar as ações das pessoas. Todo mundo pensa e age de acordo com uma crença, com aquilo que acredita. Então esses imbecis acham que o Olavo estaria infiltrado diretamente dentro do governo, guiando as decisões, né? O que não faz o menor sentido. Aí eles continuam aqui, ó. O senhor Olavo exerce algum papel na formulação e na execução da atual política externa brasileira? Ou seja, a mesma coisa de sempre, né, cara? É querer dizer que o Olavo é o guru do presidente Bolsonaro. O Olavo faz o seguinte, ele escreve livros, ele é um escritor, ele é um autor. Entendeu? Então é essa a forma do Olavo influenciar as coisas no Brasil. E outra coisa, as atitudes que o governo vem tomando mostram que o Olavo tá longe de ser, de fato, um influenciador, pelo menos a nível político partidário aí no Brasil. Ah, vamos ver aqui. Outro ponto do questionamento é o uso da Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Itamaraty, para promover eventos com discípulos de Olavo. Outro ardil psicológico aqui, discípulos. Pô, o professor Olavo não tem discípulo, cara. Quem tem discípulo é um líder de uma seita. Quem tem discípulo é o guru, é um cara que tá ali controlando não só o que os seus alunos aprendem, como que eles pensam, o que eles fazem a nível pessoal, inclusive, como eles guiam a sua vida. E o Olavo não. O Olavo é um professor que nem contato tem com a maioria absoluta de seus alunos. Então, chamar os alunos do Olavo de discípulos já é palhaçada, né? Já é ardil psicológico. Então, já faz parte aí do truque da mídia para colar no Olavo a pecha de guru. Enquanto, na verdade, ele é um professor. Quais os critérios de seleção, aqui entre aspas, né? Quais os critérios de seleção dos temas e dos conferencistas das atividades Fundação Alexandre Guzmão, a FUNAG? Solicita-se o envio de uma lista exaustiva de todas as atividades da FUNAG. Ou seja, os caras estão preocupados porque a Fundação Alexandre Guzmão tá promovendo eventos com alunos do Olavo. Então, o problema é esse. O problema é que são alunos do Olavo. Não pode. Não pode ter aluno do Olavo na política. Não pode ter aluno do Olavo em cargos públicos. Não pode ter aluno do Olavo participando em nada. Ou seja, você tem... O anti-olavismo é isso. É censura pura e simples. Todo mundo que, de alguma forma, concorda com o pensamento do Olavo, segue alguma tese do Olavo ou lê o Olavo, é persona non grata, é inimigo, é criminoso. Tem que ser varrido da história. Então, aqui, o PSOL, os deputados do PSOL, curiosos para saberem quais são os critérios de seleção dos temas dos conferencistas. Bicho, ele já fez... Quantas vezes um deputado do PSOL enviou uma carta para uma universidade federal dessas aí da vida perguntando qual era o critério de seleção? Para bolsistas, para membros de grupos de estudo, para eventos lá do curso de humanas, da área de humanas. Quantas vezes eles perguntaram isso? Então... Mas quando é aluno do Olavo, então não, tem que esclarecer quais foram esses critérios. Ou seja, por exemplo, vamos ver aqui... Aqui, ó... Aqui na Gazeta do Povo, 10 monografias incomuns bancadas com dinheiro público. Cara, é assustador a quantidade de temas estudados e financiados com dinheiro público nas universidades federais. Por exemplo, número 1, fazer banheirão as dinâmicas das interações homoeróticas na estação da Lapa e adjacências. Isso aqui é um tema de uma monografia. Uma tese, olha só, no curso de mestrado em antropologia na Universidade Federal da Bahia. Olha o título dessa tese de mestrado em antropologia na Universidade Federal da Bahia. Fazer banheirão as dinâmicas das interações homoeróticas. Sabe o que é um banheirão, cara? Olha aqui. Esse aqui é um banheirão, ó. A prática é simples. Nos banheiros de estações, rodoviárias ou até mesmo em shopping, os homens se masturbam lado a lado em um mictório, podendo rolar de sexo oral até sexo nas cabines individuais dos banheiros. Isso é que é o tal do banheirão. Está lá o cara se masturbando ao lado do outro em banheiro público. E esse é o título da tese de mestrado lá na Universidade Federal da Bahia. Quantas vezes o PSOL mandou carta solicitando esclarecimento da Universidade Federal lá da Bahia sobre esses temas? Eu não fiquei sabendo de nenhuma. E se você for passando a lista aqui, não acaba mais, cara. Olha a segunda aqui, ó. Tese de doutorado em Sociologia na Universidade do Rio de Janeiro. A estética. Funk carioca. Criação e conectividade em Mr. Catra. Olha essa outra. A piriguete representa, primeiramente, uma mulher que não se adequa às normas de conduta feminina. Larissa Quilinam Machado Laranjeira. Aí, mais uma tese. Vamos ver outra aqui. Erótica dos signos nos aplicativos de pegação. Processos multissemióticos em performances íntimo espetaculares de si. Mestrado em linguística aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, está aqui, cara. Quantas vezes o PSOL já mandou cartas pedindo explicações para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Bahia, sobre os critérios de seleção para esses temas de mestrado, essas aprovações em banca, ou mesmo esses eventos. Eu não conheço nenhuma vez. Mas está aqui. Eles querem saber quais foram os critérios que a Fundação Alexandre de Gusmão usou para promover eventos aí com a participação de alunos do Olavo. É, você não pode ser aluno do Olavo. Então, é isso aí. É isso, cara. É sacanagem. É palhaçada. Não dá para levar a sério isso aqui, cara. Dizer que o Olavo tem uma espécie de influência no governo, ou que o professor Olavo manda no governo, ou que o professor Olavo quer controlar politicamente o país. Olavo é um escritor, e como todo escritor, as suas ideias, todo bom escritor, as suas ideias acabaram entrando no gosto popular e estão em circulação por aí, fazendo um bem danado a esta nação. recuperando primeiramente a sua unidade cultural e a sua inteligência. é isso que o Olavo está fazendo. Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo acabou ficando mais longo do que eu previa e até a próxima. Ah, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós vamos estar trazendo mais conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí. Se você sabe de uma outra matéria imbecil contra o professor Olavo, já comenta aqui também. Fique à vontade para nos ajudar e nosso apoia-se, que vai estar aqui na descrição. Veja os nossos outros vídeos e siga nossas redes sociais. Fui!